Vem comigo nessa onda, dessa vibe tropical Tira fotos pra memórias, o amanhã já não vem não Mais sorrisos para a vida, nunca baixe a moral Sei que a vida tá difícil, sei que não tá fácil não Mas mesmo assim é que ninguém para Mais amor pra quem não ama Sempre com a fé no mongana Vou brilhar, vão pensar que dá-me ao mar Já caí muito, sempre levantei Te fui perdido, mas já me encontrei Mas duvidar não ia me motivar porque eu Quero brilhar, minha fé vai chegar Sim, tu tá perto, um gana te ajudar Tudo isso vai passar, fé no amanhã Vai valer esforço, é só acreditar Ai, ai, ai I, ai, 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 ai M une bande Machine! M, e ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.